Música Isso são horas, velho. Ô, ô, mano, velho. Nossa, você não conhece a Dalva? Você atrapalhou toda no caminho. Você sabe que eu não gosto de me atrasar. Você me conhece, né? Eu conheço. É por isso que eu... Você só... Alô. Oi. Alô. Alô. Tá muito barulho aqui. Alô. Oi. Oi, tava muito barulho lá. Quem? O quê? Barulho de festa, né, Gilmar? Cretino. Sem vergonha. Cafa geste. Quem? Quem? Oi. A ligação tá péssima. Sei muito bem que você tá me ouvindo, Gilmar. Você não presta, Gilmar. Me enganou. A festa é hoje. Eu tenho maior grana. Quer saber o que é mais, Gilmar? Quer saber? Acabou, tá me ouvindo? Nunca mais me procura. Nunca mais. Alô. Alô. Oi. Deve ser o... Deve ser o sinal. Tenta ali... Papai... Papai... Eu... Te amo muito. De onde estiver, eu tenho certeza que o Daniel tá vendo. E tá adorando ver todos os amigos, a família dele reunida. Ai, Daniel, a gente vai te amar pra sempre. Não precisa ser idiota. Tá vendo que essa jogada é da menina que tá querendo ganhar ponto com o doutor? Isso, Gilmar. Foi bonito pra caramba. Até deu um nó aqui na garganta. Que nó. Se ela ganhar essa parada, você vai ver o nó que eu vou te dar. Se prepara, que daqui a pouco eu vou precisar de você. Espera meia hora e pode entrar. Meia hora. A minha parte tá ok. Fez o que a gente combinou? Tá, tá, tá. Meia hora. Acho que tá lidando com um amador Beatrizinha. Espera só pra ver a surpresa que o doutor Ricardo vai ter. Eu vou acabar com a raça dessa Mariana, mãe. Ela vai me pagar. Ela fez de propósito, mãe, pra me humilhar. E como é que a descamisada dessas cumpre um chanel? Só pode ter roubado de alguém, né? Ainda por cima é lado. Cópia. Cópia de um chanel. Foi sabotagem da Antônia. Ela deve ter visto o seu vestido e as duas tramaram isso tudo. Ai, meu Deus. E o pior é que elas nem sabem, não têm nem ideia do que seja um chanel, meu Deus. O chanel nessa festa maravilhosa com o mesmo vestido que empregada. Ai, calma, filhinha, calma, 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 calma. Eu sei que você tá sentindo, meu amor, eu sei. Mamãe também sente do fundo da alma. Ai, mas eu tô tão orgulhosa de você, Beatriz. Você me surpreende a cada dia, filhoquinha. Fez tudo tão direitinho. É, mas vai me custar uma crise de vesícula. Ai, eu queria pular no pescoço daquela menina e arrancar aqueles olhos de sonça dela com as minhas unhas. É, mas se eu tivesse feito isso, todo o meu esforço em armar aquele circo todo teria sido inútil, né? É, claro. Ricardo, tem horror de escândalo. Imagina você rolando pelo chão com Mariana, arrancando os cabelos da sirigaeta ordinária na frente de todo mundo. Podia dar adeus ao sonho de ser mãe do Danielzinho, né? Mas eu ganhei pontos com o tio Ricardo. Você viu como ele me abraçou? Tava tremendo de emoção, coitado. Foi tudo perfeito, mamãe. Até o Vicente engoliu. É, aí já não sei. Seu padrasto tem tanta má vontade com você. Esquece, Vicente. Algo me diz que de hoje em diante o Ricardo vai olhar pra você com outros olhos. Somos ou não somos o máximo? Tchau.